A CERIMÔNIA DE POSSE A Dona Paula não poderia ter feito escolha mais acertada. Agora temos o homem certo no lugar certo. Um momento. Eu acho que eu tenho o direito de ser ouvido nessa cerimônia. Lucas, que bom que você veio. Você acha bom mesmo, Jorge? Eu quero dizer a todos aqui que eu acho muito suspeito o que está acontecendo. O que você quer dizer com suspeito, Lucas? A Torre de Ivanas ataca outra vez. A minha avó sempre quis que eu fosse o presidente dessas empresas. Porque, de repente, o Jorge foi nomeado presidente. Lucas, eu sinto muito, mas eu gostaria que você estivesse vindo aqui antes explicar o que aconteceu pessoalmente. Foi tudo feito com legitimidade e lisura, Lucas. O que está acontecendo aqui expressa a vontade da Dona Paula. Está tudo documentado. Vem aqui comigo, vem. Eu quero que você trabalhe junto comigo na presidência. Se vocês estivessem de boa fé, você seria o esperado, Lucas. Por que vocês o esperaram por ele, hã? Depois eu converso com você, Jorge. Mas agora eu quero deixar bem claro que eu não aceito a tua presidência. Gente, o que é isso? O que é isso? Lucas, você só está piorando as coisas. Aceita os fatos. E você mudou de lado mesmo, não é, Lucia? Vamos, Cláudia. A minha avó me deve explicações. O que é isso? Essa é boa. A avó dele quase morre. Ele é enfiado num bordel. Chega aqui e ainda reclama. Não, o que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu não entendo. Tem a Lúcia, talhada ao Jorge. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que minha avó quer. Lucas, a conversa que você tem que ter com a Dona Paula é só entre vocês dois e eu não vou estar presente. Eu também acho, Lucas. Vai ser uma conversa muito difícil. Muito difícil mesmo. Você tem razão, Cláudia. Eu tenho que ir sozinho. Vamos, seu Ivan. Vamos. Eu vou resolver uns assuntos meus e depois eu vou para casa. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Dona Miriam, aqui é fiapo. Ah, como vai, seu fiapo? Olha, foi realmente impossível conversar com o senhor pessoalmente. É que a minha noiva estava um pouco... Um pouco. Não, a minha noiva não estava nada, não. O que a senhora deseja me dizer? É o seguinte, é que o governo está fazendo uma série de programações com os menores carentes. E eu acho que seria muito importante de tudo participar. É, será um enorme prazer. Você dizer que está sentindo comigo? Mas isso é uma ironia. E eu não quero conversar sobre aquele assunto, não quero falar com você sobre aquele lugar lá onde você esteve. O vó, me levaram para aquele bordel contra a minha vontade. Ah, sim, sim. Você não podia ter nomeado o Jorge na minha ausência. Podia e nomeei. Muito contrariada, mas nomeei. E eu fiz um acordo com ele a seu respeito. Que acordo? O Jorge me pediu certas condições para poder assumir a direção da Ludris. Condições? Condições? Ah, não. Pode dizer, eu estou preparado. Olha que o Jorge não tem nenhuma ambição. Ele só quer o seu bem. Claro. Ele é um anjo. O Jorge me pediu para você trabalhar com ele. Subordinado a ele. Até estar em condições de você mesmo assumir a presidência. Eu vou ser subordinado a ele? Ele me pediu para ter o poder de determinar quando é que você vai estar dentro dessas condições. E a senhora deu os poder a ele? Dei. Ai, meu Deus. O Jorge vai decidir a minha vida. A senhora me colocou nas mãos do Jorge. Não preciso...